Bate, 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 continua esse aí ô filha da puta Esse é o DJ Cinho do Cardano, o marco da putaria Esse é o Cauê original, filha da puta Pega a referência, pô Ela gosta dos moleque e tralha, dos moleque envolvido Que porta lacoste e ocle, os profe são perigo Quando se envolve com nós, tu sabe, é poucas ideia É tapar na bunda, puxar o de cabelo e porrada na chega É tapar na bunda, puxar o de cabelo e porrada na chega Ela vai sentar pros tralha, vai sentar pros bandido Sentar, sentar, relaxar, no pau dos envolvidos Sentar, relaxar, roubar o de cabelo e porrada na chega É tapar na bunda, puxar o de cabelo e porrada na chega É tapar na bunda, puxar o de cabelo e porrada na chega Ela gosta dos moleque e tralha, dos moleque envolvido Que porta lacoste e ocle, os profe são perigo Quando se envolve com nós, tu sabe, é poucas ideia É tapar na bunda, puxar o de cabelo e porrada na chega É tapar na bunda, puxar o de cabelo e porrada na chega Ela vai sentar pros tralha, vai sentar pros bandido Sentar, sentar, relaxar, no pau dos envolvidos Sentar, sentar, relaxar, roubar o de cabelo e porrada na chega Ela vai sentar pros tralha, vai sentar pros bandido Sentar, relaxar, roubar o de cabelo e porrada na chega É tapar na bunda, puxar o de cabelo e porrada na chega Ela vai sentar, sentar, relaxar, roubar o de cabelo e porrada na chega Ela vai sentar, relaxar, roubar o de cabelo e porrada na chega Amém.